Para mim, sim. Um dos mais difíceis de se jogar. São equipes de muita qualidade. Você vem aqui no Brasil e no Campeonato Nacional você não pode apontar só um favorito. Você vai na Espanha, você vai apontar Barcelona e Real Madrid. Você vai na Alemanha, você tem o Bayern de Munique. Chega sempre ganhando o Borussia Dortmund. Olha lá, você vai em outros países na Itália, Milan, Juventus, Inter. Então no Brasil você pode colocar uns cinco favoritos para ganhar campeonato. Porque é um campeonato muito difícil. É claro que o campeonato europeu sempre foi muito atrativo, por ter a Champions League, que é a maior competição abaixo da Copa do Mundo para mim. E isso acaba motivando o atleta a ir para a Europa. Mas o campeonato brasileiro é um dos mais difíceis que eu disputei.